Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ainda sobre as-salah e sobre a importância de as-salah da oração na vida do muçulmano, o Nabi alayhi salatu wa sallam cita uma das regras da oração quando diz O Nabi salatu wa sallam dice Reze de pé Se você não puder, se você não tiver condições Então, reze sentado Então, se você não puder, não conseguir, não tiver condições Reze mesmo que seja deitado Isso demonstra também a importância da oração Jamais a oração pode ser abandonada Jamais uma pessoa é isenta de rezar A não ser a mulher que está no ciclo menstrual Ela não é isenta ou não é permitido a ela que abandone a oração Mas sim, é obrigatório a ela que não reze Por causa da existência do sangue menstrual E até mesmo os sábios dizem E o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, é que ensinou isso A mulher não precisa e não lhe é obrigatório Que reponha essas orações posteriormente Ela repõe o jejum e não repõe as orações Então, o Navi sallam cita como a pessoa que está debilitada Que está doente, que tem uma deficiência, deve rezar Se não pode ficar de pé, que reze sentado Se não pode rezar sentado, que reze deitado Ou seja, a oração Ou seja, a pessoa não é isenta da oração Em nenhuma circunstância, em nenhuma situação Porque a oração é a ligação direta entre o servo Entre o ser humano e Allah subhanahu wa ta'ala E a pessoa deve procurar saber dos detalhes Por exemplo, quando se diz Olha, se a pessoa não pode ficar de pé Então, que ela reze sentada Então, a pessoa deve procurar fazer o que pode Não que ela já inicia a oração sentada Por exemplo, se eu tenho condições de me manter em pé Eu me mantenho em pé Eu, por exemplo, não tenho condições de fazer a prostração Então, quando chega na hora de prostrar Aí sim, eu sento e eu faço um movimento Que representa que eu estou a prostrar Como dizem os sábios Citaram uma regra As necessidades, elas devem ser medidas Com a sua devida medida Você não deve ultrapassar o limite da necessidade Sim? Então, isso nos demonstra também a importância da oração E nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala Que sejamos, insha'Allah ta'ala Sempre daqueles que observam a oração Em todos os seus horários E da maneira mais perfeita e completa Que ela deve ser cumprida A Allah subhanahu wa ta'ala Wa sallillahum ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kafira